Invadiram o canal do Escola para Youtubers do Kaique. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo e dar algumas dicas pra isso não acontecer com o canal de vocês. Galera, vocês devem conhecer o Escola para Youtubers do Kaique, que é esse rapaz aqui. Um canal muito bacana, tem anos já no YouTube, com certeza vocês já aprenderam alguma coisa com esse cara aqui, tá? Mas desde hoje pela manhã ele até postou uma mensagem aqui no Instagram dele dizendo que foi hackeado. Galera, olha só o que aconteceu. Se eu dito aqui Escola para Youtubers no YouTube, vai aparecer aqui, ó, Escola para Youtubers, o canal dele, ok? Mas se você clicar no canal dele, olha só o que aparece. Aparece uma empresa aqui, alguém que invadiu o canal dele, soltou uma live no canal dele, inclusive essa live tem 34 mil pessoas assistindo, veja bem. Só que está aqui o nome, ó, Escola para Youtubers. E olha só, galera, apagaram todos os vídeos desse canal. Infelizmente, são anos de trabalho que acontece para vir uma pessoa e fazer simplesmente isso com o canal de vocês. E daí, galera, é um prejú muito grande, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que vivem que o ganha-pão é somente do YouTube. Claro, de repente, o Kaique tem outros, mas, pessoal, o YouTube é o carro forte dele. Então, assim, deletando todos os vídeos, como vai ser os rendimentos dele? Como vai ser os ganhos dele? Se ele ganha pela AdSense, obviamente, mas também ganha por vender curso, né? Provavelmente, ele faz palestras, ele tem outras fontes, mas o YouTube, galera, é a porta de entrada dele. E olha só o que aconteceu. Essa empresa aqui, ó, Micro Estratégia, está simplesmente com 1 milhão e 380 mil inscritos. E olha só, se você vir aqui na comunidade, aparece todas as mensagens dele. Ó, todas as postagens, tudo o que ele fazia. Eu acho simplesmente uma baita sacanagem esse tipo de coisa, mas é aquele esquema, né, pessoal? Tem gente ruim em todos os lugares. Brevemente, eu quero dar algumas dicas básicas aqui pra vocês, pessoal, pra vocês tentarem evitar esse tipo de situação. A questão é a seguinte, será que foi um vacilo do Kaique? Será que não foi? Será que ele clicou, fez alguma coisa errada ou não? Então, enfim, são várias possibilidades que podem acontecer, tá, galera? Às vezes, nós mesmos vacilamos e fizemos alguma coisa que não deve. Clicamos num link, baixamos alguma coisa. E, infelizmente, a gente é punido dessa forma, tá? Mas eu vou dar aqui algumas dicas bem básicas, galera. Vai ser um papo meio direto aqui entre a gente, tá? Não vou seguir roteiro nem nada. Mas, assim, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Não entre em plataformas e site que pede pra vocês jogarem com o seu e-mail principal. É isso mesmo, pessoal. Normalmente, vocês entram numa plataforma de inteligência artificial ou pra editar algum vídeo, alguma coisa nessa questão. E o que que faz? Ah, vou logar com o meu e-mail do Google. Porém, galera, eu quero dar um toque aqui pra vocês. Não loguem com o seu e-mail principal, com o e-mail que vocês utilizam no canal de vocês, ok? Porque isso, pessoal, fica registrado em todas essas plataformas. E a gente não sabe mais cedo ou mais tarde o que que pode acontecer. Se alguém pode mesmo invadir os dados dessa plataforma, se de algum motivo pode acabar vazando. Então, isso pode dar um BO muito grande. Então, eu sempre falo. Tenho contas secundárias, duas, três, quatro, várias contas. Mas não utilizem a conta principal do seu canal pra alugar nessas plataformas. Utilize a validação de dois fatores. Utilizem essa opção, galera. Seguinte, tem algumas pessoas que não gostam de utilizar essa opção. Mas eu digo assim, ó. Quanto mais opções de segurança estiver, melhor. Essa galera que faz isso, que hackeia e tudo mais, são muito cabeça nessa questão de segurança pela internet. Então, quanto mais opções vocês conseguirem colocar pra barrar, melhor. Nunca clique em links suspeitos. Se você não sabe de onde tá aquele link, se você não sabe de onde vem aquele arquivo, não clica. Galera, é uma coisa tão rápida, tão fácil, inclusive, invadir um computador. Principalmente, de repente, se você é meio leigo. Porque assim, ó. O que que acontece? Se você clica num link, vão instalar algo dentro do seu computador e tudo que você quiser no seu computador vai pra essa pessoa. Então, se você colocar senha, se você colocar login, se você colocar dados bancários, todos esses dados vão acabar indo diretamente pra pessoa e ele vai ter acesso a todas as informações. Portanto, cuidado muito aonde você clica na internet. Monitore atividades suspeitas. Galera, na nossa conta Google, tem uma opção que eu não vou me aprofundar agora, que você consegue monitorar todas as coisas que foram feitas na sua conta. Isso é muito importante ficar de olho, porque mostra ali aonde foi feito o último login da conta. Às vezes, aparecem uns logins que você nem imagina de onde pode ter sido. Então, você pode cancelar esse login. Você pode, enfim, tomar vários cuidados específicos monitorando a sua conta através do Google. E assim, galera, eu até fiz uma pesquisa aqui. Meu canal foi hackeado. Tem alguns canais grandes até aqui no YouTube que dão algumas dicas também de cunho próprio até, que passaram pela situação e acabam dando algumas dicas. Por exemplo, se você passar, como você consegue sair dessa? Então, esse vídeo, assim, é para alertar vocês, para dar uma moral para o nosso Kaique, que com certeza ele vai conseguir recuperar o seu canal e vai continuar tocando o seu trabalho para alegrar e para ensinar todo mundo. Tá ok? Forte abraço!